Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula de como tá fazendo crochê. E na aula de hoje, nós vamos aprender aí o ponto baixíssimo, tá? O ponto baixíssimo, ele é utilizado pra tá finalizando as nossas peças, tá? Reforçar as bordas, arrematar, unir carreiras. Então, esse ponto, ele não fica visível na peça, tá? Então, ele serve apenas pra fazer um ponto seguro. Ele é muito parecido com esse ponto corrente que eu ensinei pra vocês, né, na aula anterior, tá? O ponto baixíssimo, ele se diferencia pela forma de dar a laçada, tá? Então, eu vou mostrar aí pra vocês, então, como que se faz o ponto baixíssimo. Eu fiz aqui umas correntinhas, ó, como vocês podem tá vendo, que eu ensinei pra vocês na aula anterior. Agora, eu vou vir aqui no... vou contar aqui, ó. Vou vir aqui na... uma, duas, três, tá? Aqui na minha terceira correntinha aqui, contando aqui, ó, da agulha, uma, duas, três, tá? Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, que é o quê? Vocês vão introduzir a agulha de vocês aqui, tá? Vão puxar o fio lá atrás, passa pela correntinha e passa pela que tá na agulha. Ó, vocês vão puxar tudo de uma vez só. Coloca aqui e puxa, tira da primeira e tira da segunda. Vem aqui, puxa da primeira, não fica... não pega ali e puxa aqui de novo, tá? Tá com ele aqui, vira e puxa aqui, ó. Esse é o ponto baixíssimo. Introduz aqui, passa pela primeira e passa pela segunda, tá? Já quem é mais experiente consegue já, né, tá passando os dois de uma vez só. Pra quem tá iniciando, eu aconselho vocês a passarem um de cada vez, pra vocês não embolarem os fios, tá? Porque acontece bastante, tá, pessoal? Coloca aqui, ó. Quem é experiente consegue já fazer assim, ó. Puxa pelos dois já, ó, tá vendo? Então, você que tá iniciando vai puxar... Vai passar por um e depois passa pelo segundo, tá? Esse é o ponto baixíssimo, ó. Como vocês podem ver, tá ficando assim os meus pontos, tá bom? Ó, passa pelo primeiro, arruma aqui. Vocês podem arrumar aqui sem problema nenhum os pontos de vocês e depois passa aqui pelo segundo. E é assim que nós fazemos o nosso ponto baixíssimo, tá? Toda vez que nós vamos tá terminando uma peça, a gente encerra com ponto baixíssimo. Ou até mesmo pra tá unindo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, então, ó. Eu já desmanchei ali e vou fazer uma união aqui, que eu vou fazer um... Vou fazer um círculo, tá? Um círculo mágico, que eu vou ensinar pra vocês também aí nas aulas, nas próximas aulas, tá? Mas aqui eu vou fazer um círculo mágico com correntinhas, tá? Então, já fiz aqui uma quantidade de correntinhas, tá? E eu vou vir aqui, ó. Bem aqui, onde eu iniciei, ó. Vou introduzir a minha agulha ali. E vou tá fazendo um ponto baixíssimo, ó. Passei no meio dos dois. O ponto baixíssimo serve pra tá unindo também, tá? E quando vocês forem também terminar o trabalho, tá? Terminei o trabalho, vou fechar aqui. Terminar o meu trabalho. Uma carreira, né? Vocês estão fazendo uma carreira. Terminei minha carreira aqui. Vem aqui e faz um ponto baixíssimo. Ok? Ele é bem simples de tá fazendo, tá? Mas vocês não podem confundir o ponto baixíssimo com o ponto baixo. No início, eu confundia bastante, né? Quando as professoras falavam, fechem agora com ponto baixíssimo. Eu fechava com ponto baixo. Porque eu me confundia com o ponto baixíssimo, né? Do ponto baixo, tá? Mas o ponto baixíssimo, ele não... Vocês passam pelas duas argolinhas, né? Sem tá fazendo outra laçada. Puxando outra laçada lá, tá bom? Então, vamos fazer mais uma vez aqui, ó. Introduz a agulha. Passa pelo primeiro. E passa pelo segundo. Ó. Quem já conseguiu passar assim pelos dois de uma vez, né? Passa, ó. Vocês podem ver que não é difícil, ó. É só passar pelos dois. E aqui, ó. Quem quiser tá arrumando. Ah, tô arrumando aqui, ó. E puxa, tá? Então, esse é o ponto baixíssimo. Tá, pessoal? Então, nessa aula de hoje, eu ensinei pra vocês aí o ponto baixíssimo. Espero que vocês tenham entendido. Quem ficou com alguma dúvida, não tenham vergonha. Perguntem aí, que eu vou tá respondendo a todo mundo. Quem não quiser deixar um comentário, me chama lá no meu Instagram. Que eu vou deixar sempre passando aqui na tela pra vocês. Também vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E vou aguardar, então, vocês na próxima aula, tá bom? Obrigada quem assistiu até aí. E até a próxima aula.